Mas tava gostosa as esfirras, né? Boa pra caramba, né? Qual que você gostou mais, mãe? Gostei da carne e a linguiça. Eu não gostei muito a de queijo. Não gostou de queijo? Você gostou de queijo? Gostei. E a de carne? Excelente. E a de linguiça, calabresa? Ótimo. Ótimo. Uma melhor que a outra? Melhor que a outra. Beleza. E eu gostei de todas também. Não sei qual que eu gostei mais. Agora você vem pra cá, deixa eu sentar. Deixa eu ir lá no seu lugar. Pode apertar? Já não, já tá gravando. E aí, Rubão, satisfeito? Quase. Deixa eu terminar aqui essa aqui. Passa a bola. Tá bom? Tá bom. E o limão? Limãozinho, né? Estou esquecendo o limão. Esse é o Rubão. Sempre com fome. Maravilha. Show de bola. Show de bola. Eu faço um pouco de cebola. Eu faço um pouco de cebola. Esse menino lá, ó. É? No meio. Ó, como é que gosta. É como, né? Minha baratinha, minha minha gostosa. Não é pizza. Uma Coca-Cola, pode faltar. Ah. Show de bola. E aí, você já parou de comer, Marcos? Opa. Tô satisfeito. Pronto. Comi. Tá comido? Tô comido. Você já comeu tudo, né? Tá bem. Você já foi, já? Já. Come mais. Aqui, é limpinho. Tá. Deixa eu, deixa eu, deixa eu comer. Você já gosta? Caraca, velho. Não. Hum. Hum. Maravilha. 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 Aí. Ache a ver. O problema é que a gente fica na espelda que goleou assim.